Música Fala ai pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo ótimo, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hawking Blaze E dessa vez aqui voltando com Cidade do Futuro Eu sei que vocês estavam com saudade, eu sei, eu sei, eu sei E eu sei, eu não to postando Cidade do Futuro no sábado como eu tinha prometido pra vocês Mas é que tá meio complicado postar um pouquinho, porque tá complicado Porque sim, faculdade, sabe como é, enfim Mas isso é lógico, até o presente momento eu to postando, essa semana eu to postando todos os dias Então não fiquem chateados comigo, talvez tenha Cidade do Futuro no sábado Talvez não, provavelmente vai ter, mas se não tiver, você já sabe o que tá acontecendo aqui Bom, nesse episódio eu tenho várias novidades aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês Primeiro, eu não lembro se eu mostrei alguns dos mods novos que eu adicionei Um dos mods novos foi o Custom NPCs Que é o que vai basicamente fazer vocês participarem das séries Das séries não, da série Vocês vão poder morar nessas casas aqui, no condomínio Granja E quem sabe, tipo, eu vou tá aqui também em formato de NPC Eu vou explicar mais como vocês vão fazer isso daqui Que eu vou fazer primeiro um pequeno teste, né Ver se dá certo, se vocês gostam desse formato E depois eu vejo o que eu faço direito Mas eu vou explicar isso daqui depois pra vocês, né Enfim, questão é o seguinte Com o custo de NPCs, ele dá esse bloco chamado Carpenter Bench Pra você fazer ele é bem simples, você não faz ele Tô brincando, tá aí a receita na tela Porque por algum motivo não tá mostrando a receita aqui no Arena of Items, né Mas enfim Ele é tipo uma crafting table um pouquinho maior Só que faz itens, digamos assim Únicos Do Do Com o custo de NPCs, né Só que É Então Digamos que tem um pequeno bug nesse negócio Mas vamos nos concentrar nas coisas que tão funcionando primeiro Bom, é o seguinte Vocês viviam reclamando comigo Falando Ah, o que? Cadê as armas? Não sei o que Porque numa cidade do futuro você não usa espada Você usa arma de fogo e essas coisas Pois é Tem Agora já é possível a gente fazer algumas armas As receitas desse mod Elas não mostram no Arena of Items como fazer Porque é uma parada diferente, né Que dá pra você fazer O criador do mod não teve a paciência de fazer a receita mostrar aqui Como não tem craft mostra, por exemplo Mas enfim Caso vocês tenham interesse Tá aí o link da wiki na descrição Pra vocês verem as receitas todas, né Mas enfim É Como vocês estavam reclamando e tal Eu descobri por um milagre do destino Que esse mod também adiciona algumas armas, né Diamond Gun e essas coisas Além das armas que nós temos no Flans Que são armas um pouco mais modernas Mas também um pouco mais difíceis da gente fazer, né Como por exemplo essa arma de plasma aqui Sei lá Mas eu decidi fazer essa daqui Por ser primeiramente um pouquinho mais simples E por dar aquele aspecto de evolução também na série, né Como é que chama esse bagulho? Custa MPSC Aê Então Bom Eu fiz essa arma aqui A receita tá aí na tela pra vocês E dá pra fazer as bullets, né A munição dela Botando simplesmente um bloco Ué, tá invisível? Não, é que o negócio é muito, muito pequeno Você faz uma stunning bullet Dá pra ver direitinho aqui Ou não Na verdade não dá pra ver não Dá pra ver agora Tá? Mas vocês veem que é um negocinho bem pequenininho mesmo E aí você Quando você tiver com uma stunning bullet Pelo menos uma, né No inventário Você recarrega a arma Puxa, segura como se fosse um arco E Atira Também tem vários tipos de bullets Você pode fazer o de stone De golden Ou de esmeralda E vários tipos de arma Como madeira Stone Diamante E esmeralda, né Então é bem simples Bem tranquilo de se fazer Pelo menos É bem melhor do que fazer as armas do flans Que tem que fazer um tratamento especial com minérios Que a gente no momento não tem a tecnologia Mas isso vai mudar em breve Bom O que eu queria mostrar do bug pra vocês Esse negócio é que Eu falei E se eu botasse uma madeira aqui, né Já que é tipo A Já que se Se você botar uma pedra Que ele forma um stunning bullet Será que eu vou botar uma madeira Tipo Ela forma uma bala de madeira Aí eu botei uma madeira Aqui e não aconteceu nada Eu acho que tem que ser Wooden Plank Pera aí Feio Feio total Feio total Calma aí Calma aí Que eu já vou descobrir Qual que é a dessa Desse negócio Calma aí Pera Some minutes Jove Não Não Calma aí Caraca Eu não tenho Madeira de carvalho É isso mesmo Jesus Cadê a madeira de carvalho Eu não tenho mesmo Sério isso Ah Tenho aqui Não é possível Aê Achei Achei senhor Aleluia Então se eu vim aqui E botar uma madeira de carvalho Tipo Olha a bizarrice que acontece Tipo Mano Faz um bico de avião Esse bagulho Mas não faz um só Faz nove Cara Tipo Uma madeira faz nove Disso aqui Isso aqui funciona Cara Se eu pegar isso aqui Funciona Tipo O atar É Cara Não faz sentido nenhum Isso aqui Cara Pior que eu descobri Pó por acaso Porque eu acho que Só a madeira sozinha Não tem nem o crafting Então não bugou com alguma coisa Mas sei lá Qual que é a zica Desenrolou Que deu aqui Que a gente consegue Transformar agora No Sei lá Um bico de avião Bom Acho que eu já enrolei demais Aqui nessa brincadeira O que eu vou fazer agora Nesse episódio Vai ser um episódio Um pouco diferente Eu vou fazer as novas Tecnologias aqui Pra vocês Fazer umas máquinas novas E umas máquinas antigas Porque a gente perdeu tudo A partir do momento Que eu fiz o backup Do negócio Então o que eu vou fazer Vai ser começar A pintar aqui A estradinha Pra esse lado Que eu não pintei E Não é essa aqui E a gente vai Pra etapa de perguntas Enquanto eu Fico Decorando aqui A estradinha Bonitinha E bora lá Bom galera Vamos pra mais uma etapa De perguntas Aqui no canal E vamos começar Aqui com a pergunta Do Giender Hulk Já que agora você conhece O MC Creator Planeja fazer um Hulk Mod no futuro Ele tá perguntando aí Se eu planejo fazer Um mod De Minecraft Cara Eu sinceramente Acho que não Porque É Eu acho que não tem Muita necessidade Não tem o que eu fazer E outra As pessoas com certeza Iam fazer alguma coisa Melhor do que a minha Então Só se eu tivesse Tipo A ideia Sabe Mas Como eu não tenho Ideia nenhuma Pra fazer nenhum mod Tipo Se eu fosse fazer Alguma coisa Interessante Beleza Mas Como eu não tenho Não é minha pretensão Sabe Eu acho que Eu não acordei E falei Pô Vou querer fazer Um mod Então Acho que Não tem muito Por que não Mas Vamos lá Pergunta aí Gie Halta Hulk Games Perguntou Hulk Se um dia Você pudesse Ir para o mundo De anime Qual anime Você iria Cara É uma pergunta Boa Uma pergunta Boa Até porque Eu sou mais Zoeiros Fãs de anime Fãs de anime Não Eu sou fã de anime Não tenho clones Então Eu sou mais ou menos Fã de anime Eu assisti alguns Não são todos Que eu assisto Você tem Eu tenho uma Alta taxa De Digamos assim Seleto De animes Não que eles sejam Extremamente bons Mas É que É difícil Alguma história Me prender De alguma maneira Então Quando ela consegue Ela consegue Enfim Tá Cara Eu sei que não é um anime Porque Anime Teoricamente É feito No oriente Mas Esse Entre aspas Anime É feito No ocidente E Só de eu falar isso Muita gente já sacou Qual que é Mas cara Eu viveria no mundo De avatar Nossa Como eu queria viver No mundo De avatar Com aqueles Negócios De dominação Elemental Nossa Dobra De ar De fogo De terra De água Nossa Cara Eu curti demais Mas viver Viver no mundo De avatar Eu sei que não é um anime Mas É bem próximo De um anime Aliás É um estilo De anime Então Não é estilo De anime Porque Vocês entenderam Tá É um desenho Do ocidente Que tenta imitar Um anime E imita muito bem Por sinal Vocês vão conhecer Avatar Vão conhecer Porque é muito bom Vou dar uma pergunta Aí o Halta Hulk Peraí Calma aí Que seu nome É meio complicado Leon Pepi Uva Falcão Isolde Galan Siaki Acho que o cara Botou Botou um monte De nome Tipo Ficou nome Nome do meio Nome do meio Nome do meio Nome do meio E sobrenome Caraca Bom Enfim Ei Hulk Eu tenho três perguntas Para você Para a etapa de perguntas Que ano Em que mês Em que dia Você nasceu Cara Essa pergunta Muita gente me faz E eu não respondo Porque Eu sou uma pessoa Que eu gosto De preservar A minha Digamos assim Esquece a palavra A minha Privacidade Exatamente E cara Muitas das coisas Eu não respondo Para vocês Por exemplo Muita gente me pergunta Que cidade você mora Eu moro perto de São Paulo Tá Não é São Paulo Mas também não é longe De São Paulo Então eu moro perto de São Paulo Perguntas como essa Tipo Que cidade eu moro Diamesiano Essas coisas Sim Eu prefiro Manter sem resposta Por enquanto Valeu a pergunta aí Leão Leão Pepe Uva Falcão Isódico Ganalac Gananciac Parece O nome de Lactobacillus Enfim Valeu a pergunta aí Cara Bom Vamos ver a pergunta Aqui do Lucas Não Luke Vespbr Hawke Para 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 Perguntas Como você acha Que o verdadeiro youtuber Deve tratar Seu inscrito Cara Uma das Foi uma pergunta Excelente Diga-se de passagem Uma das melhores Perguntas que eu recebi Aqui na Cidade do Futuro Bom Enfim Cara Eu acho que o youtuber Acima de tudo Ele deve Primeiro Ser humilde Tratar seu inscrito Como igual O cara Que te assiste Ele te assiste Por um motivo E esse motivo É porque ele gosta De assistir Ninguém faz nada Obrigado Cara Ninguém Sei lá Assiste Authentic Malena Monark Venom Assim Porque Ter alguém Com um chicote Atrás dele Dando um chibatado Na pessoa Não é assim Cara E se você Se a pessoa Te assiste É porque você Conquistou ela De alguma forma E na minha opinião Você deve manter Ao máximo Esse Esse laço Com o seu inscrito Que você conquistou Cara Porque cada inscrito Que chega É uma pessoa Diferente É uma pessoa Que vai contribuir Para o canal De alguma maneira Talvez ele contribua Por menos tempo Do que outros Outros contribuem Por mais tempo Mas não interessa Muito isso daí Não A questão é que Todos devem ser tratados Com muito respeito Muito carinho Porque Se eles Têm um carinho Imenso Por você Eu acredito Que você deve ter Um carinho imenso Por eles também Até porque Eles são o seu público E sem você Sem eles Você não seria Um youtuber Na verdade Então acho que Os inscritos Eles devem Ser tratados Com muito Respeito Com muita atenção O máximo de atenção Que você conseguir dar Cara É essencial Para você Primeiro Ser feliz No youtube Saber que você está Fazendo o melhor Que você pode Dando atenção Para os seus inscritos E divertindo Divertindo pessoas Porque Ser youtuber Muitas vezes Você fala Eu estou meio bolado E de repente Você recebe uma mensagem De um inscrito Falando Você animou O meio dia E quando eu recebo Uma mensagem dessas É quase que instantâneo Que eu sinto vontade De gravar É realmente Animador E eu acho que Vocês inscritos Têm uma participação Tão grande Na nossa vida De youtuber Que a gente Tem que se esforçar Ao máximo Para ter uma participação Muito grande Na vida de vocês Também Valeu aí Luke Vispebr Agora a pergunta Do Nathan Henrique Hauke Se você descobrisse Que daqui a dois dias Você aconteceria Terceira guerra mundial E o Brasil Seria totalmente Bombardeado O que você faria Primeiro Sentaria e choraria Segundo Sentaria e choraria Terceiro Correria Mas eu saberia Que não ia adiantar Então sentaria e choraria É o que dá para fazer Mano Pô Eu sou a pessoa Menos atlética do mundo Eu não partico Nenhum esporte Se acontecesse Uma bomba Eu Certeza Que ia dar uma câimbra No meu joelho De tanto correr E ia acabar morrendo Sei lá Enfim Fora que se caísse Uma bomba aqui Na real Não ia dar nem tempo De eu escapar Aliás Se caísse uma bomba Aqui Dentro da minha casa Eu não ia nem perceber Eu só ia perceber Quando o negócio Tivesse caído Então eu Já estaria morto Até lá Então não faz muito sentido Enfim Muito obrigado aí Pela pergunta Natan Valeu aí Flash Newcraft Perguntou Hawk Quando você criou O seu canal Como você fez Para ele ficar famoso Porque meu canal Aqui é novo Criei ele antes de ontem E sou seu fã Eu pego Eu pego essa pergunta Porque muita gente Me pergunta isso Por incrível que pareça Eu sou um canal Com 20 mil inscritos Gente Eu não tenho 150 mil ainda Calma aí Ainda não Vamos lá Que a gente Chega Mas enfim Eu peguei a sua pergunta Porque muita gente Me pergunta isso E muita gente É impaciente É incrível A impaciência Das pessoas No dia de hoje Porque muitas delas Começam a Sei lá Fazer spam Nada contra o spam Não é o que eu aceito Que eu gosto de spam Mas assim Se você quer fazer Esse tipo de divulgação Para o canal Não cabe a mente Te julgar Mas enfim A questão é a seguinte Muita gente É impaciente Nos dias de hoje E se as pessoas Vêem que não tem Um certo crescimento Por dia Meio que elas Ficam boladas Com isso Então Cara Primeiro de tudo Para você ser um youtuber Você tem que ter Uma coisa na sua cabeça Você pode bombar Do dia para a noite Você pode Você pode Perfeitamente Você pode Você pode ter um anjo Que vai falar Pô gostei do seu canal E aí Vai te puxar para cima Tipo Um cara que já é famoso Vai lá e fala Pô gostei do seu canal Vai te puxar para cima Pode Você pode Crescer sozinho também Pode Cara São muitas as formas Mas a questão é a seguinte A questão é Tenha paciência Sempre Eu fiquei um ano Para conseguir Me inscritos Sério Eu fiquei um ano Para conseguir me inscritos E depois desse um ano Foi muito mais fácil De conseguir o resto Eu não sei porquê Mas o meu ritmo De crescimento Depois dos meus inscritos Aumentou bastante Acho que foi porque O Homem de Ferro Começou a viralizar também E aí depois começou Minecraft é secreto E aí Depois disso Graças a Deus Eu não parei mais de crescer Não teve um mês Que eu falei Pô Eu deixei de crescer Eu perdi inscrito Eu perdi visualização Enfim Então Por enquanto Eu estou Sempre numa Num crescimento constante Mas A importância mesmo É ter paciência É ter calma As coisas não vão cair Para o dia e para a noite Vai demorar Pode demorar um mês? Pode Pode demorar dois meses? Pode Pode demorar cinco anos? Pode Pode demorar três? Pode É diferente para cada um Então Saiba aceitar essa diferença Vai ter gente que vai crescer mais Rápido que você Também vai ter gente que vai crescer Mais devagar que você Então saiba aceitar essa diferença Sempre E não é porque Você não está crescendo Que você é ruim É porque Muitas vezes você Digamos assim Que não foi apresentado Para o público certo Cara Então Confie no seu trabalho Se você achar que você está ruim Em alguma coisa Tente melhorar É E cara Opinião dos inscritos é fundamental Leia sempre os comentários Enfim Com o tempo cara É o tempo do tempo Você tem que ter paciência E torcer Valeu a pergunta Flash New Bom galera Esse foi o fim da etapa de perguntas Espero que vocês tenham gostado De perguntas dessa semana Teve muitas poucas perguntas Dessa semana Então espero que vocês Sei lá Mandem mais perguntas Na próxima semana Porque Eu fiquei Não que eu fiquei chateado Mas Eu gosto de responder vocês Sinceramente eu gosto Então Se puder me mandar mais perguntas Eu vou ficar bem feliz Bom Vamos voltar para o vídeo E fui Bom galera Voltei aqui E Vocês devem estar notando Que a coloração aqui Está meio diferente É porque Saiu uma atualização agora Da Shaders Do Sildurs Vibrant Shaders Aqui 1.5.light Está na beta ainda Caso você esteja vendo esse vídeo No futuro E tenha uma nova atualização Está na beta aqui ainda Mas enfim E cara Eu achei que ficou muito bonito Cara Isso aqui ficou muito vibrante Eu queria Sei lá Pedir a opinião de vocês Para vocês falarem O que vocês acham É uma intro É uma Shader Que eu acho que ficou bem bonita Só que o problema É que nos interiores A coloração fica meio zoada Sei lá Fica meio A luz dela é meio zoada Ela tem uma coloração De luz meio Rosada Eu não sei explicar muito bem Não sou um cara Que é designer de cores Então Se vocês Se vocês gostarem Digam para mim Por enquanto Vou deixar no Estazaz Lite Que é o que eu estava usando Então vocês Sei lá Votem nos comentários Fala qual que vocês mais gostaram Se foi a do Sildurs Que foi a que eu acabei de mudar Ou para o Estazaz Que é o que eu fiz A cidade do futuro inteira Bom enfim Eu queria mostrar alguma coisinha Aqui para vocês Que eu fiz aqui Algumas maquinazinhas básicas Eu não fiz muita coisa Sinceramente Ah e outra coisa Que eu deveria falar É que a minha boca É muito santa Eu falei para vocês Ah estou fazendo vídeo todo dia Estou Estou conseguindo Estou Aí de repente Acontece a zica E aí eu não consigo fazer vídeo Esse daqui era para ter saído ontem Já não saiu Porque não deu Não estou brincando Vou explicar o motivo para vocês depois Mas enfim Aqui eu fiz um Enrichment Enrichment Chamber Que faz o seguinte Ela pega Por exemplo Se você botar um bloco De um óleo de iron Aqui Ele transforma em iron dust Depois isso daqui Você pode esquentar E formar A barrinha de iron Tem o crusher aqui Que eu já mostrei para vocês Antigamente Que isso daqui Vai se transformar Se não me engano Em gravel E depois de gravel Vai se transformar em areia Ele basicamente Esmaga os blocos Temos aqui o Metallurgic Infuser E o Metallurgic Infuser Por que você fez dois Hulk? Bom É o seguinte Eu descobri Que quando você Coloca Headstone aqui E iron Você faz uma coisa Você faz Quando você coloca Headstone aqui E iron Você faz Esse Enriched Alloy Mas quando você coloca Headstone E Iron Você faz Esse Enriched Iron E depois Se você botar O Enriched Iron Aqui de novo Você forma Esse Steel Dust Que é para fazer Steel Então eu tive que fazer Dois diferentes Por conta disso Um para fazer Esses Alloys aqui E outro para fazer O Steel Que futuramente Eu vou esquentar Aliás Deixa eu Não tenho nada Para esquentar aqui Droga Bom Depois eu pego isso aqui Mas era isso Que eu queria mostrar Para vocês Agora Por que não teve o vídeo Como era para ter tido É o seguinte Vocês sabem que o Hulk É uma pessoa muito surtuda Vocês sabem Você já imagina Minha situação Só que dessa vez O universo Ele extrapolou um pouco Do limite Porque eu perdi dinheiro Com isso Nunca perdi dinheiro Mas enfim Seguinte Alguns comentários Eu tenho notado Alguns comentários Que falam Que está tendo um ruidinho Do meu áudio E isso acontece Porque o meu microfone Já está com dois anos De uso E eu entendo Que o pobrezinho Quer dar uma descansada Coitado Coitado Gravando Faz 200 vídeos Que eu estou usando Ele E o coitadinho Está velhinho Querendo se aposentar Aí eu decidi Vou fazer uma surpresa Para a galera E eu vou comprar Um microfone fera Aí eu falei Que microfone fera Que tem Aí eu Dei uma olhada E eu falei Vou comprar o Triton É um Triton Bem bacana Porque Triton O Vinicius 13 usa Se não me engano O Venom já usou Não sei se ele mudou Ou não Aí eu falei O Nicolas Ele tem um Triton Também E a qualidade Do Triton É excelente Pelo menos Eu não vi Nenhum defeito Então eu falei Bom beleza Vou comprar o Triton Eu comprei o Triton Realmente Só que A versão que eu comprei Do meu Triton Digamos assim Que ela não era Digamos Tão boa Eu comprei o Triton 7.1 E ele é excelente Cara Realmente Ele é excelente Para você Colocar Como um headset Sem microfone Porque com o microfone O microfone dele Dá umas Cheadas no áudio Que é triste de ver E mesmo se eu for Naldacit Que é um programa Que dá para você Tirar ruído Do seu microfone E tal Eu não consigo tirar Tipo Eu tiro ruído Mas o áudio fica Zoado Sabe Fica Um negócio meio abafado Fica uma coisa Meio esquisita E aí eu cheguei A conclusão Que o meu microfone De agora Está melhor Do que o Triton E Tipo assim Eu paguei Cinco vezes mais No Triton Sabe Então eu estou Meio bolado Sério mesmo Estou realmente chateado Porque eu realmente Queria melhorar a qualidade Do canal para vocês Porque afinal Vocês merecem E vocês têm Me apoiado De uma maneira Assim incrível Mas Digamos assim Que não deu Não deu Infelizmente não deu Outra coisa Eu queria falar uma coisa Para vocês falarem Que não tinha bug No Cidade do Futuro É o seguinte Vocês viram Que tinha um balão aqui Aí quando eu Esse balão Ele é tipo Balão infinito Eu acho que eu vou Chamar ele de Bob Sei lá Porque Mano Toda vez que eu Entro aqui A droga do balão Ele está É impressionante Eu mudo de chunk Aqui no Cidade do Futuro O balão Ele respawna Ele não quer Sair de mim Bom Eu já Me alonguei demais Eu vou terminar De fazer umas máquinas Aí E depois eu já explico Para vocês Como é que vai ser A Caraca Mano Sobe Pô Eu não consigo mais subir Depois eu explico Para vocês Como é que vai ser O negócio De vocês participarem Aqui na Cidade do Futuro Morando na Cidade do Futuro E etc Bom Já volto aí Falou Bom galera Estou de volta aqui E Queria mostrar para vocês O que eu fiz aqui Foi uma coisinha Bem básica mesmo Mas Que vai ser bastante útil Eu fiz essa Basic Factor Deixa eu tirar o som Essa desgraça Que estava me irritando já O negócio O som disso daqui É muito alto Mas enfim Isso daqui é uma Basic Factor Basicamente Quando você coloca Um tipo de máquina Aqui Ela Meio que Como se tivesse Três máquinas Dessa Ao invés de Uma só Então por exemplo Vou tirar os coppers Daqui E tal Vou tirar isso daqui E vou tirar daqui Beleza Aí eu vou pegar Vou falar Pô Eu quero usar o Crusher Agora Então vou pegar o Crusher Aqui Cadê o Crusher Você é o Crusher Você é o Crusher E aí ele vai carregar Como se fosse Carregar um programa Na verdade E aí Quando você colocar Os negócios aqui Por exemplo Alguma coisa que dê Pra ser quebrada No Crusher Ele vai começar a fazer Então é como se você Pegasse vários Crusher Tipo três Crusher E E colocasse Lado a lado É uma coisa Bem interessante E que Pelo menos Eu coloquei o Crusher De novo Sou um idiota E que ajuda Bastante Cara Porque Melhora muito A A A produtividade Do negócio E depois disso Você pode fazer A Advanced Factory E a Elite Factory Que vai demorar Um pouquinho ainda Pra gente Mas Se bem que Era tão Difícil Assim Mas Isso daqui Vai ter que ficar Por um outro episódio Porque eu já estou Ficando mais sem tempo Bom O que eu queria Falar pra vocês Aproveitar que amanhã É seu feliz Bom dia Feliz Bom dia Bom Seguinte Eu queria Falar pra vocês Deixei pra falar Aqui na Cidade do Futuro E não em outro vídeo Até porque É É uma coisa Que tem a ver Com Cidade do Futuro Mas enfim Eu ia gravar um vídeo Aqui só pra isso Mas decidi falar No episódio mesmo Esperando não tomar Muito tempo De vocês Mas é o seguinte Vocês podem notar Aqui Que no Condomínio Granja A gente não tem Nenhum tipo de morador A gente tem Vários apartamentos São Três apartamentos Por prédio Então são Doze Apartamentos Certo E eu gostaria Pão É pão E stick E você vem aqui E faz um NPC Onde O que você faz Com isso aqui Bom Por exemplo Aqui Você viu que eu cliquei Né E apareceu um Menuzinho Normal Ok A gente vem aqui Em Name Você bota o nome Que você quiser No caso vai ser O nome do seu Player Por exemplo Como eu sou Hulk Eu vou me chamar De Hulk Aí Se você tiver Minecraft Original Dá pra você Botar sua textura Aqui direto Por exemplo O meu nick No Minecraft É Felipe Richter Que é meu nome Sim É meu nome Então Já vai me aparecer Aqui direto Foi mal Telefone Tocca aqui Então Caso você não tenha Minecraft Original Não tem problema Eu vou te colocar Do mesmo jeito Caso você seja Selecionado Na nossa Eliminatória Digamos assim Então sei lá Vamos falar O nome Do João O João Que é participado Da Cidade do Futuro Aí Como o João Não tem Minecraft Original Aqui tem A pasta Do Onde tem Várias skins Aqui Você pode Botar um Cavaleiro Aceva Não sei o que Não sei o que E aí Depois é só Atacar a skin Que o João Quer que eu coloque Aqui dentro E eu vou poder Colocar o João Aqui na série Sem problema Então sei lá Suponhamos que o João Queira ser esse cara Aqui No caso Caso ele queira Sei lá Ser o Homem-Aranha Eu taco a skin Do Homem-Aranha Aqui E eu seleciono Aqui E aí eu boto A skin Do João Aqui E pronto O João Está aqui Comigo Na Cidade do Futuro Vou matar você João Não estou brincando Vou deletar você Porque isso aqui Foi só uma demonstração Mas você pode voltar Mas você pode voltar Não perca sua fé Mas é o seguinte Como é que vai funcionar Para vocês Participarem aqui Da Cidade do Futuro Vocês morarem Aqui nas casas Como é que vai ser Seguinte Vai ter Vai ter várias vezes Isso ao decorrer da série Porque eu acho Que é uma coisa Bem bacana Bom Como esse vai ser o primeiro Esse daqui vai ser a fase Digamos assim Do Condomínio Grande Eu vou popular O Condomínio Grande Agora Então Caso você queira morar Aqui no Condomínio Grande Você vai Na fanpage do canal O link está aí Na descrição E vai ter Um Vai ter um Ai Esqueci o nome Vai ter um post lá Para você compartilhar Se você compartilhar Esse post E deixar um comentário Falando o seu nome E tal Por favor Fale o seu nome Porque as vezes Sei lá O nick do cara É Zezinho Mas o cara Quer que eu coloque Ele só como Zé Então É mais fácil Isso daí Então Tipo Você vai lá Compartilha o post Deixa seu nome lá Tipo Ah Meu nick é tal Meu nick do Minecraft É tal Caso você tenha Minecraft Original E caso você não tenha Minecraft original Você fala pra mim Manda uma mensagem Pessoal Sei lá Porque O que vai acontecer Vai ser o seguinte Eu vou Pegar esse pessoal Que compartilhou O post E tal E eu vou Selecionar Doze pessoas Como é que eu vou Selecionar De maneira totalmente Aleatória Eu vou pegar Aqueles programas Que tem na internet Você sabe De selecionar Pessoal aleatório Tipo de nome Assim Aí eu vou Pegar o nome De todo mundo Que compartilhou O post E eu vou Botar lá Então Vai ser uma coisa Totalmente Justa Então Fiquem tranquilos Então Começando aqui No condomínio Granja Vocês vão ter O post Lá no facebook Então Caso vocês Queiram participar Vai É só compartilhar O post Lá E Deixar o seu comentário Lá no post Falando O seu nome Do minecraft Caso você não tenha O minecraft original Tipo Deixa um questionariozinho Eu vou deixar certinho Na descrição Do post Como vocês devem fazer Então É É isso aí galera Pra mim Eu acho que é isso daí É mais ou menos O que o Soldier fez Com Com Os Sliming Slime Lá no Galacticraft Então eu acho que vai ficar Uma coisa bacana Até porque É legal Trazer inscritos Pra participar E como tem Esse com os NPCs E a gente mora Numa cidade E não tem ninguém Aqui morando com a gente Ficaria muito bacana Então Sei lá Acho que é uma experiência Que vai ser bem bacana Bom Espero que vocês participem Que curtem A ideia Esse vídeo vai ficando por aqui Eu queria Juro pra vocês Que eu tava planejando Fazer mais coisas Mas essa droga de Triton Me ferrou Tudo os horários Então Infelizmente Não Não vai dar pra fazer mais coisas Juro pra vocês Eu tinha preparado Tinha preparado Tinha preparado Coisa pra caraca Mas não dá Não dá Enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido E gostado da ideia também Desculpa por não ter postado Na quarta-feira Mas Aconteceu que O que aconteceu Fiquei muito chateado Com isso Mas sei lá Bola pra frente Não pode desanimar Vocês dão um apoio gigantesco Pro canal Aliás Eu tô enrolando aqui Mas é que Sinceramente Cara Eu tenho que agradecer A vocês Olha eu mesmo Aqui Então Eu tenho que agradecer A vocês Porque é o seguinte Eu tava bem Chateado Com esse negócio Até hoje Não nasceu uma galinha Eu tava bem chateado Com esse negócio Com o Triton E tal E aí um inscrito meu Fez uma homenagem Falou Sei lá Ele fez um vídeo Top 5 Pessoas que ele se inspira Pra fazer vídeos Ou coisa assim E eu tava lá no meio Então Eu não vou lembrar Seu nome agora Cara Mas Muito obrigado Eu fico muito feliz Quando alguém fala Que se inspira em mim Ou coisa do tipo Porque Assim como vocês Eu também tenho minhas Pedições Então Cara Tipo Se vocês sentirem O mesmo carinho Por mim As pessoas que se inspiram Em mim É claro Se vocês sentirem O mesmo carinho Por mim Como eu sinto Sei lá Pelo Jovem Nerd Por exemplo Cara Nossa senhora Vocês me amam demais Tô brincando Mas enfim galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu vou terminar Do lado desses avestruz Aqui Porque Porque assim Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esquece de participar Participem mesmo Mandem perguntas Porque tem muita pouca pergunta Tá Nos comentários Dessa vez Fiquei Não bolado Mas até achei estranho Que tinha pouca pergunta Então mandem suas perguntas Aí Não tem problema Se tiver alguma dúvida Sobre isso daí Talvez eu possa esclarecer No próximo vídeo Então Ah é A data de compartilhamento Final Vai ser Até Quarta-feira Da semana que vem Ou seja O dia 3 de setembro Até o dia 3 de setembro Você pode compartilhar E garantir A sua vaga Aqui no condomínio O maior condomínio O proprietário Aqui da cidade Futura O imobiliário Na verdade Sei lá Enfim Eu só quero Tentar participar Tentar sua sorte Para entrar no condomínio O grande Deixa aí O seu compartilhamento Enfim Já falei de novo Então é isso aí galera Um grande abraço Para todos vocês E até o próximo episódio Do How Gameplays E tchau